Primeiro-Ministro, acompanhado pelo Ministro do Ambiente e da Agricultura, os respectivos Vice-Presidentes e o Secretário de Estado, fizeram uma visita à Demogador. Entre os diversos temas abordados, constou a apresentação do Laboratório de Rios do Nordeste Transmontano. Um projeto inovador, desenvolvido pelo Município, pela Agência Portuguesa e do Ambiente, onde utilizam várias técnicas de engenharia natural para consolidar e estabilizar as margens fluviais da Ribeira do Juncal. O objetivo deste projeto é valorizar os recursos naturais e recuperar as margens do Juncal, tendo sempre em conta a parte cultural. O Ministro do Ambiente falou também de um investimento por volta dos 80 milhões para melhorar a rede hidrográfica, melhorando assim o fluxo do caudal e prevenir as cheias de forma mais sustentável. Houve espaço para uma breve apresentação das obras dos projetos de regularização fluvial decorrentes dos fogos florestais de 2017 e 2018, onde falou o Vice-Presidente da Associação Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado. Por fim, o Primeiro-Ministro António Costa falou de diversos temas, dos quais a criação de um Plano Nacional de Regadios, o apoio direto à agricultura feito pelo Governo na zona de Demogador, e também referiu o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável na zona do Baixo Sabor. Um plano fundamental para o desenvolvimento local, ajudando o meio ambiente, criando emprego e fixar pessoas neste território, composto por quatro conselhos do interior das montanhas. Primeiro, o Plano Nacional de Regadios está ainda no Baixo, não está fechado, e portanto temos vindo a considerar quer as propostas de autárquicas, quer no debate que está em curso na Assembleia da República, quer se já está ainda sujeito ao parecer do Conselho Superior de Obras Mundo. Portanto, não é um plano fechado, é um programa que está em debate, e todos os contributos são bem-vindos. Segundo lugar, o programa tem o seguinte critério, só prevê obras de valor superior a 75 milhões de euros. Portanto, há muita obra no país que está prevista realizar, mas por ter um valor inferior, não está inscrita no plano. Segundo lugar, é um programa que se centra, sobretudo, em algum tipo de investimento. Tem a ver com questões de energia, tem a ver com questões de mobilidade, o que significa que há outros grandes investimentos em outras áreas, que mesmo de valor superior a 75 milhões de euros, não está previsto neste programa. Terceira nota que gostaria de dar. Para além das obras individualmente identificadas, há um conjunto de obras que estão agrupadas por categoria. Por exemplo, há 200 milhões de euros previstos para ligações transfronteiriças. Ora, nesses 200 milhões de euros para ligações transfronteiriças, podem estar previstas e podem ter lugar, devidamente candidatadas, várias das obras que na região têm sido sinalizadas como sendo prioritárias para a ligação transfronteiriça com Espanha. Portanto, nós temos obras individualizadas de valor superior a 75 milhões de euros. Temos obras agrupadas por certas categorias quando têm um valor inferior. E, portanto, não é possível dizer que só estão três obras previstas para a região porque outras obras necessárias à região, designadamente nas ligações transfronteiriças, podem caber no montante de 200 milhões de euros que estão previstas para o conjunto do país. O projeto é um projeto fundamental para um dos dois territórios que o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território identificou com as duas parcelas do território mais frágeis do continente nacional. Olha, uma delas aprendemos pelo outro qual é sem precisarmos de uma explicação. É, em algo interior. A outra é exatamente esta zona, do Douro Superior e do Norte Internacional. E um projeto como este, já é um projeto amplo, é um projeto fundamental para, conservando a qualidade da massa d'água, preservando os valores ambientais e paisagísticos, poder criar riqueza. Portanto, sim, este é um plano estratégico que nasce muito bem, porque nasce da vontade de guardar a riqueza em conjunto, que está agora a ser apresentado ao Governo. O Governo está a fazer o Programa de Ordenamento de Taldofeira e vai fazê-lo já com um bom caderno de encargos. Não será o bonito, mas é um bom caderno de encargos que são as vontades expressas e já, em alguns casos, desenhadas nas autarquias. Por isso, felicitamos que iniciou este plano estratégico e aproveitou estes 200 quilómetros de margem para, com, obviamente, acessos pontuais, cultivando aquilo que tem melhor este espaço, que é o valor natural e paisagístico, criar riqueza de formas distintas pela visão patrimónica. Uma visita importante para a região que visa mostrar que Trás-os-Montes existe e quer crescer cada vez mais. E sabe que, com a ajuda do Governo, pode criar bons projetos para desenvolver as economias locais. Isto é muito importante porque não é sempre que temos a visita do Primeiro-Ministro. O nosso Primeiro-Ministro veio até nós, veio ao interior e isso é o que nos reconforta, sabendo que não estamos para cá esquecidos. Só tomando na realidade a realidade do seu local, acontece como qualquer pessoa, portanto, ao vermos a própria realidade, também nos ajuda a que se consiga pensar de outra maneira e levar a tomar atitudes. Com muito ainda por fazer, fica a promessa de mais investimento e criação de projetos. O Governo mostrou-se atento e preocupado com a região do Nordeste Trasmontano, não deixando de o visitar e ter ações nos seus concelhos. Aplausos 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 Obrigado.